Então eu falei bem bonitinho que o senhor vai para o YouTube, viu Adolfo Campos, boa tarde. Eu vou para onde? YouTube. Tamo junto. E aí, tudo bem Luciano? Tudo ótimo. Jajá. Tudo bem. Tá tudo certo? Tranquilo. Então gente, tá tudo certo, vamos começar o show de bola, não sei que hora eu vou falar do Atlético, o Atlético não tá ruim não, Jajá. Tá péssimo. Horroroso. Mas eu vi o jogo, eu conheço isso um pouco, né? O jogo que vi sábado de noite, peladão. Os cariocas fizeram um verdadeiro carnaval aqui no Serra Dourada e aplicaram uma goleada em cima do Atlético, é o jogo do Flamengo. Uma invasão rubro-negra agitou as arquibancadas do estádio Serra Dourada. De um lado, a maior torcida do Brasil marcou presença e parecia estar jogando em casa. Eu acredito que nos 4x1, o Flamengo, assim, tirando o pé. Quem vai ganhar no Serra Dourada? Flamengo. Atlético. Para os goianienses, o dragão iria cuspir fogo no Mengão. Hoje vai dar atleta. Quem ganha é o dragão, lógico. E quando o coração é dividido, para quem será que vai a torcida? Eu sou Atlético, eu sou Flamengo. Mais, mais, Flamengo. Em campo, o Atlético e Flamengo lutavam pela primeira vitória no brasileiro. Os goianos vinham de uma derrota por 4x1 para o Coritiba fora de casa. E os cariocas de um empate em 1x1 com o Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo começou o jogo pressionando pela direita. O Atlético respondia com rápidos contra-ataques, mas pecava nas finalizações. Aos 24 minutos, Jorginho levou perigo à área do Flamengo. O dragão gostou do jogo. De longe, Walter chutou forte, mas a bola foi para fora. Mas a resposta do Mengão veio aos 40 minutos. Everton aproveitou a confusão na área e abriu o placar no Serra Dourada. O Atlético começou o segundo tempo correndo atrás do prejuízo. Mas foi o Flamengo quem marcou outro belo gol. William Arão dominou no peito e Leandro Damião ampliou a vantagem do time do Rio de Janeiro. Aos 19 minutos depois do goleiro Felipe ter sido bombardeado na área, no bate-rebate, no defende aqui e ali, Rodinei marcou o terceiro do Flamengo. Os flamenguistas fizeram festa nas arquibancadas. E quem entrou em campo foi Vinícius Júnior, a joia rubro-negra carioca que já está na mira do futebol europeu. Muitos torcedores atleticanos não quiseram ver o jovem jogar. Foram embora antes mesmo do fim da partida. A pressão dos cariocas foi até o fim, mas o duelo acabou em zero para o Atlético e três para o Flamengo. Ficou muito dolorido essa desclassificação nossa. É uma cicatriz que vai ficar aí até o final desse ano aí, que a gente vai lutar para classificar de novo para a Libertadores. Mas agradeço o apoio do torcedor que teve aí, em todo momento nos ajudou. E só assim que a gente vai ganhar o que a gente quer. Agora é tentar respirar, levantar a cabeça, tentar corrigir os erros, porque não tem tempo de lamentar. Segundo jogo do Atlético no Brasileirão e segunda derrota consecutiva. Está certo que o campeonato está só no início, mas tem muita coisa para se acertar. Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar novamente nesta quarta-feira, aqui mesmo no Serra Dourada, mas dessa vez válido pela Copa do Brasil. No domingo, o Dragão enfrenta o Timão aqui em Goiânia. O Atlético jogou mal, o Atlético perdeu, numa grande atuação de uma grande equipe. A gente sabia que para enfrentar o Flamengo, fazer um jogo competitivo, a gente tinha que jogar além do nosso limite, a gente tinha que ser competitivo. Uma coisa que a gente não foi no jogo foi ter competitividade. Parecia, a certo momento do jogo, parecia um treino. E precisamos reagir o mais rápido possível. É, Flamengo até que jogou bem, mas graças ainda à incompetência excessiva do Atlético, né? Hoje, Luciana, já já, lá na Rádio Bandeirantes, eu pedi licença para falar desse jogo aí, para não ofender ninguém, ok? Sim. O Atlético foi ridículo, mas assim, estou com medo do Marcelo Cabo mudar de Goiânia. Ele que me é tão simpático, o treinador, como o João Vítor falou, quarta que vem, Flamengo de novo, Copa do Brasil. Sim. No próximo domingo, Corinthians, o Timão. Estou com medo do Cabo nos deixar e voltar para o Rio de Janeiro. Foi excepcional o Flamengo, na sua opinião, apesar desse placar de 3 a 0? Flamengo foi nota 5, 6 e o Atlético foi de meio a nota 1, para não dar 0. Horroroso, eu vi uma coisa incompreensível. No dia em que o Atlético tomou de 4 do Curitiba lá, ele jogou muito mais do que sábado. O dia em que ele tomou de 4, ele jogou melhor do que sábado à noite. Olha só a situação, o Atlético, duas partidas, sete gols que ele levou. Para resumir bem rapidinho, o Atlético tinha no ano passado um time de Série B maravilhoso. Com aquele time hoje, talvez fizesse uma campanha razoável no Brasileirão. Mas o Adson Batista, o diretor, não deu conta de segurar e piorou. Esse time de hoje, da Série A, é muito inferior ao time do ano passado. É pior do que o time da Série B? Mas não é pouquinho não. Pensa num rapaz feio aí que a gente gosta de falar. Fala um aí. Não, não posso falar que senão dá problema. Cid Ramos? Também. Você põe o Cid Ramos perto do Brad Pitt, marido da Angelina, largou dela, né? Com seis meninos, onde vai levar aquela tropa de menininho. Então é o seguinte, o time do ano passado era o Brad Pitt. E o desse ano é o Cid de Ressaca. Vai ser ruim lá longe. E no Brasileirão, Corinthians, Grêmio e Fluminense venceram fora de casa. Veja os gols da rodada. Mesmo jogando em Belo Horizonte, o Fluminense mostrou força e derrotou o Atlético Mineiro. Henrique Dourado fez o primeiro. Richarlison ampliou. O Atlético descontou com Gabriel, mas ficou nisso aí. Fluminense 2x1 em cima do Atlético Mineiro. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense com gols de Luan e do Paraguai, o Lucas Barrios. O Corinthians ganhou do Vitória lá em Salvador, com um gol de Jô. Esporte e Cruzeiro empataram em 1x1. Alisson fez para o Cruzeiro e Diego Souza empatou. Esse é o time do Corinthians que o Atlético vai enfrentar domingo, hein? É isso aí. Ganhando fora de casa. Ah, e aquela hora que o Leandro Damião falou da desclassificação, ele se referiu ao Flamengo que perdeu para o San Lorenzo de Almagro em Buenos Aires, né? Eliminado da Libertadores e veio para cá, fez isso com o Atlético. Agora o Corinthians, o Atlético é a sequência dele. Flamengo, Flamengo 4º, Corinthians domingo. Será que está bom? Está certo. Vamos para o aniversário? Bora. Então vamos para o abraço. Porque tem muito aniversariante hoje. Eu vou começar aqui com a Neisa Niporto, nossa editora de texto. Parabéns, Neisa, parabéns, felicidades para você. Davi Filho fez aniversário nesse final de semana, um grande abraço a ele. E o Ercimar Xavier, tio do Ronaldinho, 67 anos de idade, parabéns a ele. É aniversário do meu amigo Renato Lucena, que está aqui desde menininho, quando começou a TV, já estava aqui. O Renato tinha careca? Exatamente. Nossa, ele é antigo demais, gente. Precisa falar de careca? Ele é do tempo que o pão de açúcar, ela não vê, era cupim. Um abraço ao Renato, tudo de bom para você, felicidades. A Neisa também, parabéns, tudo de bom, nosso grande abraço. Wagner Luz esteve aqui hoje, nos visitou, abraço Wagner. Aparecida Simonetti, a avó da Daniela, nos assistindo com a mãe, Eneida Valente, Daniela aqui, nossa maquiadora. Wagner Luz, tem uma foto hoje no Diário da Manhã, você não viu. Wagner Luz, Pádua e eu. O que você achou? Esse trio, se colocasse mais um... E sabe o que o menino escreveu? Falou três cabras bons. Gente boa. O Ulisses Aécio falou. O senhor tem abraço também? Tenho. Tenho um beijo para a Kelly, que é uma moça linda, e para a filha dela, a Ana Flávia, que aniversariou ontem, 12 aninhos. Beijo, Ana Flávia. Beijo para Aldi, nome de uma moça, viu gente? E beijo para o filho dela, José Guilherme. Ah, eu conheci agora a família do Luiz Fernando Avelar, companheiro nosso que está em São Paulo. A Ilze, o Newton, o Renato Garcia, que é jornalista, a Amanda, que moça linda, essa Amanda Niterói, e a Maísa Caroline, pessoal que estava lá no Aquarius. E para terminar, o Eduardo Taia. Lembra do Sussumo Taia? Sim. Médico. O Eduardo Taia é fisioterapeuta e vai atender hoje o nosso Adolfo Neto, que vai sexta-feira para os Estados Unidos lutar jiu-jitsu. Tá certo. E eu quero dar uma saudade dele. Daqui a pouco a gente vai falar também de evento japonês, tá bom? É. Mas eu quero mandar um abraço, antes de você encerrar, para o Elton, que é motorista do Uber, que não perde o Jornal do Meio Dia. Agora um abraço para você. Eu gostei de rever ali fora o Ronaldo Caiado, o deputado. Senador. O Sulim, pai da Clícia. Senador Ronaldo Caiado. Senador. E o Feliz Beto Tavares, que vai me levar no bar do Camburão, lá na Vila Pedroso. São nossos próximos entrevistados. A Laiane Martins, Adolfo, pede para você mandar abraço, porque ela fez aniversário sábado, está chegando do Chile, acaba de concluir mestrado pela UFG. A mãe dela, Isabel Martins, está ligada na gente, lá em Trindade. Grande abraço às duas. Foi estagiária na Difusora, uma moça linda e competente. Tchau, não me chamo mais não, eu tenho que ir embora. Falou? Tchau, Adolfo, até amanhã. Valeu. Tchau, adolfo. Tchau, adolfo.